Fala você aí que tá ligado aqui no canal do Controle 2 Eu sou o Damiani E preparem-se porque hoje nós teremos o top Secret Sales Do mundo dos games Ou seja, são 5 Segredos Tá, vem do 5 do inglês É? É ué No nosso quinto lugar nós temos a arma mais forte Da série Halo Que inclusive dá mais dano que o laser espartano Ganhar o Scarab do Halo 3 Porém, a parte mais difícil de usar a Scarab Gun É você conseguir usar ela e não morrer no processo Tipo aquela ceninha do MiiB Que o Will Smith pegar aquela arminha pequenininha E ele dá um tiro e é quase magado na parede Tem vários modos de pegar essa arma Mas nenhum deles é muito prático Toda vez vai dizer um negócio assim que talvez você não tenha muito Não tem muito, sabe? Eu tô jogando Que não, o negócio é uma paciência Me falta um pouco Inclusive a Band Ela é a rainha de esconder coisas nos seus jogos E às vezes nem achar mesmo Porque os desenvolvedores eles falam que eles esconderam tanta coisa nos jogos Que nem eles lembram Vai lá Lec Joga Halo 2 Tenta achar Scarab Gun No nosso quarto lugar nós temos Far Cry 4 É muito difícil falar Far Cry 4 Far Cry 4 Far Cry 4 Far Cry 4 E o seu final alternativo Que é o final que ele me fez pensar um pouco sobre o jogo Vamos chegar nisso ai Mas vamos falar um pouquinho antes Desse final Ajeitando o cabelinho Far Cry 4 começa com o AJ pegando o busão Pra poder espalhar as cinzas da mãe dele Onde ele queria espalhar a Kerates Que a mãe dele pedia Ah queria tanto que a minha cinza fosse espalhar em nossa terra natal Kerates Aí ele foi lá né De busão O bebê tá perto Mas aí ele encontra o pagamin Obrigado a ter um almoço meio cabelo Só que no meio do almoço O pagamin vira pra ele falar Elec se liga Eu vou resolver um negócio rapidinho E eu já volto Me espera aqui E aí quando você mexe o analógico você fica Pera aí Eu tô controlando o personagem Eu meio que já tô controlando o personagem Eu vou dar o pé daqui Eu vou dar o fora daqui Tá ligado meu irmão Que esse cara é louco Doido e varrido Aí você parar pra pensar Seu louco Violento Doido e varrido Ditador Cabelinho do cronovil Te chama pra almoçar E você mete o pé Antes dele voltar pra terminar a revisão com você Um pouco de falta de Negócio chamado respeito né AJ Mas é isso que você faz Você tá correndo igual um desgraçado Vai matar gente Vai matar bicho Vai matar todo mundo Como todo mundo Far Cry Vai sair pra matar umas pessoas Mal sabe você Que se você esperar uns 15 minutinhos O pagamin volta Vamos aí elec Tranquilão Pô Tua mãe era fera Been there done that Tamo nessas carnes Vamo almoçar aqui Pá Pô vamo lá agora espalhar as cinzas da sua mãe Sua mãe Firmeza É isso aí AJ Abraço Volte para a América E aí acaba Far Cry Pode zerar o jogo Assim não saindo no meio do almoço Que é meio mal educado Oh Fan Bloody Tastic Sincerely apologize We saw terrorists in the area Yada yada C'mon Let's go Oh Oh Good Doed some god damn guns Tastic 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 Uma das vantagens de trabalhar com a Nintendo É você poder usar umas referências da Nintendo Nos seus jogos Tipo no Metal Gear Twin Snakes Que tinha uns bonequinhos do Mario e do Yoshi E você podia atirar neles Você podia atirar neles No caso de Bayonetta 2 A Platinum Games encheu o jogo com coisa da Nintendo Tem roupinha Tem arminha Tem um monte de negócio Tem a roupinha da Peach Que a Bayonetta Usa fica parecendo o que? Um bolo pornô Ela fica parecendo um bolo pornô Um bolo Um bolinho pornô Um bolinho de 15 anos pornô Aquele bolinho de 15 anos pornô Você sabe do que eu to falando Você sabe do que você ta falando Guilherme Meu bolo Eu tenho dado uma Tem a roupinha do Link e do Fox Mas o segredinho Que está no nosso terceiro lugar de Bayonetta 2 É que quando você ta usando a arminha do Fox Naquelas fases de navezinha Do negócio da Bayonetta A interface do jogo fica com a interface de Star Fox O que é muito legal Porque fica com os quadradinhos da mirinha Dos inimigos e tal É bem bacana mesmo Experimente Vou pegar uma água Minha garneta secou Já volto Quem gosta de Metal Gear aí levanta a mão E por mais que vocês shippem Vocês viram que no final de Metal Gear 4 A Meryl se casou com um soldado cagão chamado Johnny Eu sei que você shippava com o Snake Sei, eu sei Mas ela se casou com o Zonas E ele era o único soldado sem Nanomachines Nanomachines No sangue O que fazia com que ele tivesse nenhum filtro no sangue dele E ele vivia com diarreia Diarréia Diarréia Ele é a piada do pavê ou pra comer Só que o pavê tem sabor de fezes A Meryl O soldado que ela derruba no início do jogo É ele mesmo Jonas O cagado E o soldado que fica com diarreia na porta da cela do Snake na cena de tortura é quem? Joaninhas O menino das fezes E no Metal Gear 2 ele tem outro ataque de caganeira quando ele encontra a Emma A irmã do Hal E aí por causa do ataque de caganeira ele não consegue impedir a fuga dela Porque ele tava fazendo o que? O negócio do número 2 Igual o Metal Gear 2 Número 2 Uma piada conceitual E aí no Metal Gear 4 ele encontra de novo com o Snake e com a Meryl Mas dessa vez como um amigo E aí ele vai lá e aí Acaba com os nossos sonhos De ver o Snake e a Meryl junto Mesmo que o Snake esteja velho no Metal Gear 4 por causa do Fox die E eles queriam ver o que? Eles juntos Feliz, mas não Jonas chega lá E casou com a Meryl Aposto que o que? Aposto que a Lua de Mel foi uma bosta Ninguém? Você não riu? Eu sei que você riu Eu falei que o Johnny Eu já riu Como é que é? Como é que é a risada? Ah, 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 ah Acontei assim Hoje se você quiser jogar um joginho novo do Mega Man você meio que não pode Pra você jogar um Mega Man legal você tem que recorrer a umas coleções Ou então jogar Smash Bros escolher o Mega Man e dar um soco na cara do Mario por ele ter tantos jogos legais Você não Não mais E por não ter sido esquecido pelos seus criadores que deixaram fazer uma versão idiotamente ridícula sua no Street Cross Tekken Mas que infelizmente representa mais ou menos o que o Mega Man deve estar mesmo hoje em dia Barrigudo, triste, sem trabalhar Porém, antigamente a Capcom ela escondia uns segredos bem bacanas nos seus jogos Como o nosso primeiro lugar Que é no Mega Man X Onde você pode aprender a fazer um Hadouken Você aprende ele com o Dr. Light Que tá até bicho de rio e tudo E o golpe é simplesmente o golpe mais forte do jogo Que mata todos os inimigos com um hit só Menos o chefão Mas mata geral com um hit só E esse foi o nosso Top 5 de hoje Se você gostou, deixe o seu gostei Ele é mais ou menos assim Sigam o controle do hoje nas redes sociais Eu fico por aqui Até a próxima semana Tchau Deixe nos comentários seu líquido favorito